A partir de hoje, os beneficiários do Bolsa Família já podem sacar o pagamento de abril. Neste mês, vão ser repassados 2 bilhões e 300 milhões de reais para quase 14 milhões de famílias. Para saber em qual dia o benefício está disponível, é preciso observar o último dígito do número de identificação social impresso no cartão. Os recursos ficam disponíveis durante 90 dias.